Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo junto com a Ender Oi gente E bom, se vocês quiserem que essa série continue, vocês tem que deixar muito like aqui embaixo e comentar pra série continuar, beleza? E mais uma coisa, vocês tem que ir lá no canal da Ender e se inscrever, porque eu vou participar de uma série junto com a Lala também Então vai lá e se inscreve, que ela vai estar voltando a postar vídeos muito legais, né Ender? Sim Então galerinha, deixei muito like aí, porque meu, eu vou pedir a Ender em namoro, mas ela não pode saber Então se... O que você faz? Nada, nada não, nada não Então se você quer que eu peça a Ender em namoro, deixa o like pra ele continuar, por favor, galerinha, por favor Eu tô contando com vocês, eu acho que ela não ouviu Você não ouviu nada não, né Ender? Não, o que você falou? Nada não, nada não, vamos pro vídeo Tá fazendo celular, desculpa Nada não, vamos pro vídeo, deixa o like, galerinha, é isso aí Ai, mais um dia que eu tenho que ir pra aquela escola Todo mundo fica me zoando por eu ser diferente e tudo mais Eu já não sei mais o que fazer, eu não sei, eu queria tanto de ser normal igual eles Sempre, sempre, sempre a mesma coisa, sempre Ainda tem aquela menina, ela nunca vai me dar bola por eu ser diferente Ai, meu Deus, eu vou pedir pra minha mãe pra não ir pra escola hoje Mamãe, mamãe Oi, filho Eu posso faltar na aula hoje? Por favor, por favor, por favor Não, filho, por que você quer faltar hoje? Ah, mãe, eu não quero ir pra escola Ah, filho, tá um dia tão bonito hoje, se tivesse chovendo a mãe até deixava, mas... Mamãe O que que aconteceu, filho? Eu não quero ir pra escola porque todo mundo fica me zoando por eu ser diferente Já viu como eu sou, mamãe? Filho, essas pessoas que te zoam, elas são todo mundo tudo igual Você é diferente e não precisa ficar assim por causa disso É, mas eu me sinto excluído daí Eu me sinto excluído como se ninguém gostasse de mim na escola Ah, filho, muita gente pode até fazer isso com você, mas pode ter certeza que lá no fundo tem muitos que gostam de você Será que tem mesmo? Sim, filho E será que aquela menina, ela gosta de mim? Que menina, filho? Nada, nenhuma, nenhuma não, mamãe Agora você vai falar Nenhuma, nenhuma não, precisa vir aqui Filho, vem aqui Ó, me fala Nossa, olha que legal o computador aqui, mamãe, olha isso Eu vou tirar o computador Não, não, faz isso Então me fala Que menina É sério que eu vou ter que te falhar? Sim Agora, vai, vai contando Um, dois, três, vai Bom, tem uma menina que senta meio que do meu lado na aula Que ela é muito bonita, o nome dela é Ender E eu acho que eu gosto dela, mamãe Só que eu não sei como falar isso pra ela Eu acho que ela vai me achar feio Ou, sei lá, sem graça E eu não... Filho O que? Não pensa assim Já começou errado, já Por quê? Porque você não pode ficar pensando negativo Você tem que chegar aí e começar a puxar assunto com ela Conversar com ela Ai, mas eu não sei o que puxar, mamãe Eu vou ficar me embolando todo Eu não vou saber como falar Olha, eu vou te dar uma dica Tenta descobrir o que que ela gosta Aí você começa a puxar assunto sobre o assunto que ela gosta Tá, eu vou tentar fazer isso Ai, essa hora que eu queria que o papai estivesse aqui Faz tanto tempo que eu não vejo ele Quando que ele vai voltar, mamãe? Ah, filho, eu não sei Ele... Saiu em viagem de negócios E nunca mais voltou E ele só manda mensagem de vez em quando Mas eu entendo que é pelo bem da família, sabe? Mensagem de negócios Eu ainda acho que tem alguma coisa atrás disso tudo Viu, mamãe? Ah, filho Eu também não entendo muito, às vezes, as mensagens dele Mas... É o que tem pra hoje E ele ama muito você E eu sei que ele gosta muito de mim também E tudo o que ele faz é pra gente manter essa casa aqui Do jeito que tá É, eu sei Eu vou tentar... Sei lá, entender mais um pouco Mas eu vou tentar fazer o que você falou em relação àquela menina Tá bom, mamãe? Tá, filho Ah... Deixa eu sentar aqui e ver minha novela Ai, não Ai O quê? Essa voz é dela, mamãe Essa voz é dela Eu tô indo lá Calma Pra onde tá vindo essa voz? Pra onde tá vindo essa voz? Grita de novo, pelo amor de Deus Onde que tá vindo? Ai Tá vindo aqui de cima Tá vindo aqui de cima Eu vou... Vem, Gartuinho Por favor, não Meu celular, não Por favor Vai, garotinha Passa o celular logo Oxe, por favor Tô te pedindo, por favor Você não... Você vai mesmo Reagir a um assalto? Ai, moço Eu não quero dar meu celular Vai logo Senão vai ser pior pra você Seu maldito Sai de perto dela Vamos logo Antes que ele acorde Vamos logo Vamos logo Vamos logo O que você tava fazendo Andando por aí sozinha? Eu tava indo pra casa Daí eu tava Pegando o celular Pra falar com a minha mãe Porque ela tinha me ligado Ai ele pegou E ia fazer coisa ruim comigo Ai, mas ainda bem Que eu consegui te ouvir Eu te ouvi lá na minha casa Gritando, sabia? E eu sabia que era você Muito obrigada Ó, tá O seu celular, toma Muito obrigada Sério De nada De nada O que? Você não é aquele elfinho Que senta lá na... Do... Do meu lado? Você Você sabe o meu nome? Eu sei Eu me chamo Ender Eu sei que o seu nome é Ender Ai, meu Deus O que eu falo agora? Eu tenho que usar os conselhos Da minha mãe Ender, eu gosto de batata Hã? Nada, nada não Ai, meu Deus Eu tô parecendo um idiota Batata? É, batata Você não gosta? Todo mundo gosta de batata Pera, você quer que eu te dê uma batata? Não, não Ai, esquece A gente se encontra na escola amanhã Tá bom? Tá, né? Muito obrigado De nada Ai, eu parecia um idiota agora Eu devia ter escutado mais a minha mãe Que droga Ai, deixa eu ir pra casa Que agora tá ficando a noite Mas pelo menos eu consegui ajudar ela, né? Ai, meu Deus Eu pareci muito um idiota Que droga Ai, meu Deus do céu E agora? Amanhã ela vai falar isso pra todo mundo Que eu falei batata Que eu falei batata Na frente dela Ai, meu Deus do céu Viu? Ai, ai Minha mãe deve estar dormindo já Ai, deixa eu ir dormir também Ai, deixa eu ir dormir também Ué Tá de dia, ué De manhã Alguém batendo na porta Ai, deixa eu desligar a televisão Antes de lá entender Ai, calma Já vai Ai, quem é? Eu O que? Oi Enger Oi, tudo bem? Tudo O que você tá fazendo aqui em casa? Hoje não tem aula Eu sei Mas é que é assim Ontem eu não te agradeci Então Eu achei que eu vim te agradecer melhor hoje Me agradecer? Como assim? Ah, eu vim aqui Me agradecer melhor Ah Vem aqui pra fora Eu não vou entrar aí Ai, tá bom Me agradecer melhor? Como assim? Ah, é que assim Você me salvou ontem, lembra? Lembro Aí eu falei com a minha mãe em casa Ela falou pra mim te levar lá em casa Pra comer Aí eu falei Mas mãe Eu quase nem falo com ele Aí ela falou Mas você tem que agradecer Então eu pensei Como eu podia te agradecer E resolvi fazer isso aqui, ó Ai, meu O que você acabou de fazer? Por que você fez isso? Eu te dei um beijo pra agradecer De nada, mãe Ai, meu Deus do céu E agora? O que eu falho? O que eu falho? O que eu falho? Ai, eu vou fazer Que minha mãe falhou Porque foi Já que você me deu um beijo Será que a gente não poderia se conhecer melhor? Sei lá Sair alguma Sim A gente pode Eu até ia falar isso Você é muito legal Você sempre ficava lá quietinho do meu lado E daí eu ficava Ué, por que eu ia tão quieto? Mas eu quero muito te conhecer melhor Mas eu sempre achei que você não gostasse de mim Porque eu sou diferente E eu sou feio Sei lá Olha pra mim Você não é feio E eu gosto de você Porque você é diferente Todo mundo é muito igual naquele colégio Eu já tava cheia, já Sério? Isso que você quer sair comigo Por que eu sou diferente? Sim Você é muito legal do jeito que você é E é muito melhor que todo mundo Que tá naquele colégio lá Ah, então beleza Então hoje à noite a gente vai sair Pode ser então? Hoje à noite? É Deixa eu marcar aqui no meu celular Então pra mim não esquecer É, só cuidado pra não perder ele de novo, né? Oh, eu não vou perder mais Agora eu tô segura Agora tem você, né? Ah, meu Deus Eu já tô conseguindo É, agora você tem eu Você vai estar muito segura Ah, então eu anotei aqui Talvez mais tarde eu te mandei uma mensagem, tá? Tá bom então Daí a gente se combina certinho Pode ser? Pode sim Eu vou lá então Tchau Tchau Ai, meu Deus Ela é tão linda Olha lá E ela me deu um beijo Eu não acredito nisso E eu vou conseguir sair com ela mais tarde Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Ai, eu tô muito Wolf Ah, mamãe? Você não vai sair mais com ela Por que não? Não, você que falou pra mim Atrás dela Pra mim falar com ela Não, ela não Ela não Todo mundo menos ela Agora entra agora Bora pra casa Mas, mamãe Vai pro seu quarto Eu gosto dela, mamãe Não, você vai pro seu quarto Não Ai, e agora? Eu saio escondido Eu não saio Eu saio escondido Eu não saio Ai, e agora? E agora? E agora? Não, eu não saio escondido